E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixa o like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, pois você nos ajuda muito. Muito, 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 muito. Cara, vamos falar sobre um solteiro que faz tempo que a gente não toca no nome dele. Júlio Balestra. Porque ele ainda não entrou na tragédia do Miquelinhas ainda. Não, ele entrou naquele tempo lá, só que... Entrou. Só que o Balestra é muito da hora, então não tem como a gente colocar a tragédia do Miquelinhas. O cara separou, deve estar arrangando todo mundo aí, mano. Tá bom, Balestra. E aquele louco que ele estava triste, pai? Que o Cariani ia na casa dele. Você toma do suco, você está mesmo tirando o suco de dentro de você com a mão. Você viu o shape dele, mano? Cara, o shape dele está, mano, animal, pai. E aí, qual que é a fita? O Cariani gravava aqueles conteúdos, né? Vamos invadir a casa do Balestra pra ver como ele está depois da separação. E eu acho que o advogado falou assim pro Balestra e falou, mano... Para com isso que vai dar ruim. Não, e falou, mano, se for pra gravar, fala que você está triste, mano. É. Não fala que você está feliz. Não vem com essa que eu superei, eu estou feliz. E aí ele metia aquela de que estava triste e tudo mais. Esses dias ele comprou, foi uma Lamborghini, não? Foi um Porsche? Uma Porsche. Uma Porsche. Nossa, eu vi que ele estava indeciso entre uma Porsche e outro carro. É. Se eu não me engano, foi uma Porsche que ele pegou. Mas você viu o preço que era... A questão é, você cabe nesse carro, velho? Porque eu acho que essa é a pergunta que um cara que é bodybuilder tem que fazer. Mas, Landro, eu... 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 Olha o meu tamanho. Eu entro no meu Fiesta, que é sedã, e eu bato a porra do cotovelo toda vez que eu entro, velho. Entendeu? Eu tenho que ficar todo... E o meu é sedã. Então, eu sempre penso isso. Eu falo, mano, beleza, você vai comprar um carro, um esportivo, mas tem que ser um grande... Pra você tem que ser Dodge Ram, esses bagulho aí, mano. Não dá pra você entrar num... A Ferrari. Tá, mas a Ferrari vai... Mano, a Ferrari é pra quem vai correr. Que hora que vai correr, tem que ficar como? Assim, né? Aham. Tal, tipo, pique corredor. Já vai falar que a Ferrari, mano, é mais nome. Por ser a Ferrari. Por ser a Ferrari. Só você vai ter, tipo, em alguns lugares. Só que, mano, é desconfortável pra caralho. Então, porque quando ele entrou nesse... Eu não vi a hora que ele pagou ou se ele comprou mesmo. Eu vi só um corte que tava ele e o Cariani. Você viu a bagatela, pai? Não, eu não cheguei a ver quanto era. Tava em uma milha, mano. Um milhão? Um milhão, mano. O corte tava só o Cariani e ele, ele falando assim. Ele falando, caramba, mano, nunca pensei que um dia eu fosse... Porque pro Cariani é tipo assim, nossa... Mas pro Cariani falou... Cara, eu tive essa porra aí com 25. Parai, Júlio, eu tive essa porra em 2015. É, o Cariani é tipo... Olha lá, olha lá o pobre comprando seu primeiro carrão, tá ligado? O Cariani é suave, né? Mas tipo assim, pro Júlio, o Júlio falou tipo, mano, emocionado, tá ligado? E foi esse o corte que eu peguei. Tava assistindo. Aí quando o Júlio entra no carro... Mas, Landro, o Júlio tava tipo aqui, ó. Apertar não. Aí eu falei, caramba, mano, acho que o certo é um caminhão, né? Que tipo, é mais largo, tipo, pra você. Hoje o senhor pensa em trocar de carro? Não, hoje não. Eu penso daqui a uns três, quatro anos, mais ou menos. Qual? Audi. Uma Audi. Uma Audi ou uma BMW. Mas, modelo baixo ou modelo alto? Não, modelo baixo. Modelo baixo ali, eu vou falar pro Flávio Garage e ver se dá pra comprar e eu passar uns quatro anos. Mas modelo baixo é igual o senhor tá falando. O quê? Modelo alto que eu falo é aqueles carros... Não é SUV, mas tipo assim, sabe? Mais em cor... Mano, eu vou pagar 150 pau no máximo. No máximo? No máximo. E daqui quatro anos, onde 150 pau não vai ser que nem hoje. Entendeu? Eu quero pegar... Ou então eu quero pegar uma pra rodar. Só pra eu sentir o tesão. 15 mil? Acho que nem deve ser 15 mil, deve ser mais hoje em dia. Posso nem ir pra praia. Já avisa o Barbosa, é pra rodar, caralho. É pra rodar, caralho. É. É. A galera polícia que me assiste, já tô avisando agora. Aí, qual que é a fita, mano? Qual que é a fita? O Júlio Balestra foi fazer um conteúdo na Mansão Maromba. Certo. Porque o Toguro não é feliz, pai. Não, Toguro não. A Tati Cariani já falou isso. Toguro é triste. Toguro não é feliz. E aí, eles foram fazer um conteúdo lá. E na Mansão Maromba tem piscina, tem os caras lá. Eu acredito tanto que o Toguro é triste, quanto eu acredito que os caras estão tudo competindo no Mr. Olimpia seco. Sem... Se é errado, puro. O tanto que eu acredito que o Toguro é triste. E aí, qual que é a fita? Eles foram lá fazer um conteúdo. E o Cariani, mano, o Cariani também gosta, né, mano? Eu falo, mano. São Maromba. O conteúdo do Cariani não é só projeto, porque quando você coloca uma bunda, pai, rapaz, isso dá um acesso. Mal, mal está em todas. Ah, mano, esse moleque é foda, pai. Mal, mal é onipresente, o mal, mal. E aí, os caras, os caras estão compartilhando o Cariani, como se fala, mano, eu preciso de um amigo desse. E aí, o Cariani levou o Balestrin para aprender a nadar com uma bela moçoila, pai. Eita, bichinha. Cariani não vai aguentar enquanto ele não engravidar alguém, né? Vai iniciar você, se você sabe nadar, moça. Eu posso te ensinar. Eu não sei muito bem, não, mas... O porquê eu sei. Eu não sei muito bem, não, mas eu posso ensinar. Mano, nesse momento, eu nem entro em casa, pai. Eu juro por Deus. Meu pai gravou conteúdo desse. Grava um conteúdo desse, meu Deus. Você me salva. Olha o Julião Romântico. Você me salva. Isso é um lugar. Aí a gente dá um jeito. Já assistiu o Titoria? Isso é praticamente um conteúdo porcs. O pessoal mais velho vai saber do que eu estou falando. É praticamente um conteúdo porcs, isso aqui. O conteúdo porcs é um dos filmes que tinham nos anos 90 para 2000. Quase 2000 ali, depois pararam de fazer. Sabia que tem uma torcida organizada no Palmeiras chamado Porcs? Porcs? É o conteúdo porcs, isso aqui. Parente do Tricas. Ai, gente, dá um jeito. Qual é o Titoria? Fazer uma respiração boca a boca. Ei, tô currando. Tô currando não. Tô currando não. Tô currando não sabe fazer. Tô currando. Evara essa força então, se você chegar. Mas só se estiver morrendo. Ei. Não sei nadar mesmo. Rapidinho ele morre, viu? Vamos, peraí, peraí. Será que vai terminar de fumar o infarto? É. Para com isso. P.P.O. P.P.O. Ei. Diga. Hoje você vai nadar Você finge que tá morrendo Pra nós ter esse conteúdo Por favor Pra dar mais uma viralizada Se você não finge que você tá morrendo Julião, é a piscina da pé Julião, aproveita Mau Mau nem parece que nasceu nessa geração de agora Mau Mau parece que nasceu na minha geração Na minha geração A gente zoava igualzinho o Mau Mau A piscina da pé Ele parece muito Ele não parece nada dessa geração É o Júlio, vai lá e botar a sunga pra mim Pra ele é foda Pra ele é foda Pelo menos eu não vou ter problema em casa Uma coisa é fato, Julião Hoje você vai aprender a nadar Aí a Mansão Maron Qual delas? Tem mais de uma, né? Porra, não sei Mas você tava na porra de um projeto? Tá fumando ainda Ele falou isso daí Ele falou sobre o cigarro O gordão da XJ foi pedir um cigarro pra ele Zoando Aí o gordão da XJ Vai dar um cigarro aí que eu vou fumar Ele falou não Falou Eu comecei a fumar porque um filho da puta me ofereceu E eu sou mais filho da puta que o que me ofereceu Isso daqui é um vício Isso daqui eu assumo que eu tô morrendo por causa disso Isso daqui é um vício meu Eu não consigo parar Eu tô tentando, mas eu não consigo Ele falou que O que ele não consegue é o cigarro Ele é viciadão Já ouvi de vários caras que usam droga Que o cigarro é o pior É Eu ouvi de vários caras Acho que o Bicona se junta é a desgraçada Bora, gente Julião, muito foco, poucas ideias O Cariani deve ter falado Não é pra aparecer o cigarro aqui não Cadê aquele risco lá? Até deu a comida rápida pra ele apagar Mas acho que ele fuma Ele fuma Não, não sei Mas não tipo aparecer no vídeo Acho que ele não apareceu no vídeo Eles tão subindo, não é pra piscina que eles tão indo? Vem cá, vem cá A piscina tá em cima? Já ouvi falar isso daí É laje reforçada, se eu não me engano Sério? Sério No CDHU montaram uma É mesmo? Na nossa rua não tem quando você sobe a rua do Lopes? Ah E aí você tem aquela viradinha que é aquela decidona Que é a mais inclinada até Sei, sei Lá, quase pra você chegar no pé da descida Tem uma casa que ele estava construindo Ela tá aumentando essa casa O cara fez três andares e a piscina tá no terceiro Caralho Tanto que quando você passa Você vê o som ligado As pessoas A água às vezes cai até pra fora do vidro Porque ele fez aquela piscina que é Não bordo infinita Tá zoando Aquela que a borda é infinita A borda é infinita Chama a borda infinita Isso, a borda é infinita Só que tipo assim Eles colocam um negócio pra não cair água na rua, né? Pra você não ficar jogando água na rua Sei E eles colocam um vidro Então é borda infinita com vidro Caralho Aí você me fala Na tira? Esse cara merece um abraço, velho Da onde ele tirou esse dinheiro todo? Trabalhando, caralho Esse cara tá tirando suco, pai Isso me cheira a suco, pai Aquele que já sou, né? Não, mas eu juro Ficou, mano Da hora, velho Pancada Ele tá construindo uma casona Eu não sei se ele vai alugar Se ele for alugar, vai soltar o centímetro Na rua do frango ali? Na rua do decidão que faz assim? Não Aí tem um decidão Você passa a ter a próxima do Lopes A próxima Aí não tem a próxima que é a inclinadona? Sei Essa próxima que é a inclinadona No pé da rua O cara construiu uma casa Mano, uma garagem gigantesca Em cima tem mais um andar E no terceiro é a piscina Esse cara é foda, velho O cara dele é do tamanho desse microfone É grossa igual esse microfone Esse cara é foda, velho Cara, eu entrei na usina de Chernobyl O meu quarto tá ali atrás Tá arrumadinho lá Se quiserem ir lá ver O cara botou na tua conta Tá escondendo o chefe, pai? Nós entramos Vamos Calma Vamos tirar a nota, Zé? Se ele é o porcão do quarto O quarto dele aqui deve estar uma porcaria igual, né? Me mostra seu quarto Bora lá Ó, se adianta agora Ter um vinte e três Aqui, ó Que a questão é uma mansão marom Isso, aí ele vai dar uma volta na mansão Não, pode ir, pode ir, pode ir Até a hora que o Julião tá com a sunga ali Que aí Aí, aí, ó Aí ia quebrar Se eu não me engano aqui é Hermelino Uma vez eu fui desenrolar um B.O. lá em Hermelino Aí um brother falou Mano, sabia que o Toguro tá aqui do lado? Aí apontou a direção assim, ó Do Tog? É O cara falou desse jeito Ele falou, mano Sabia que o Toguro tá aqui perto, mano Aí apontou meio que a Que a direção pra onde o Onde era a mansão maromba, tá ligado? Aham Mó visão do caralho O bagulho parece uma mansão dele Medo pra quê? Não, medo de se afogar, cara Ou você acha que a Tá vendo? A pista ainda tá na lada Tô seguro, né? Ah, meu, velho Tô tranquilo O Guinho pensou em fazer isso aí uma vez A casa do outro lado Só que ele falou que vai muito... Ele não tem uma mansão Ele tem um CD HU maromba, né? Porque, olha, aqui é um prédio Aqui onde eles estão já é outro prédio Os vizinhos aqui não venderam essa parte Olha lá Tá quase unindo por cima, né? É, ó Ah, que doideira Os caras não quiseram vender A parte do meio pra ele É, o Toguro tá dominando a rua, né? Ah, a academia Se o Toguro mandar uma ponte aí, ó Não pode São prédios, são quatro andares Invadir o terreno do cara Não pode, porque você estaria Invadindo o terreno do cara Ah Três Não, deve ter cinco de dentro Não, não Um, dois, três, quatro Quatro andares Quatro andares aqui, três Olha lá embaixo O piso é mais fundo Lá deve ter É É uma guia rebaixada Então são uns quatro e meio Uns quatro, mas um... Ah, que seja... Vamos contar assim Um sub Uma piscina Mansão Maromba Cara, o cara meteu Uma piscina lá em cima no prédio Não, assim, mano Eu tô espantado Porque, assim, beleza O Toguro tem grana pra caralho Caralho Não é a questão da grana O senhor tá espantado Não é a questão da grana, mano É a questão do... Peso É, não De você olhar e falar assim Mano, eu vou fazer isso na vila Tá ligado? É isso que me espanta Aham Mas no meu espantou mais Porque na nossa rua É, então É, se espantou mais Do que o Toguro O Toguro ainda vai, vai Ele já tem já um ritmo Já, né Eu lembro quando os caras Saíram na mão aqui ainda Lembra? Aquela época que teve o boxezinho Que ele organizou Teve o Zanão É Foi muito engraçado Mas nessa piscina aí Ninguém morre afogado, né, mano Que essa piscina Ela não é pra nadar Essa piscina é pra atorar, né, mano Essa piscina não é... Mano, porra Celula Mano, meu coração agora apagou, velho Celula O pior que é gravar Tá gravando Eu acho que eu peguei a mal De marroma Pior que eu tava gravando Porque o bagulho tá mole Lança maromba? Mano, eu não sei Não dá, velho Juliana, bom G-Shock não entra água Não entra água Tá de boa Vai, filho Vai que é sua Tira essa camisa, amigão Tira essa camisa Tcharaná Mostra esse cheiro Caramba O Mau Mau é muito maluco Dos anos 90, velho Mano, juro, juro, juro Eu... Desse... Ó Obviamente Tem a minha idade O Julião Tem a minha idade O Cariani Mas assim Eu tô ouvindo o Mau Mau falar Parece que eu tô voltando no tempo Na zoeira de moleque Que dancinha, Júlio Entrada nessa piscina, truta Mano, olha o shape Olha o shape do Julio Tá batendo quantos anos ainda? Ainda tem, Juliano Não sei, mas olha o shape Muito foda, velho Tem que tomar cuidado Eu posso ficar com o app Não, com esse egg de sono aí Com o sério Cuidado Ai, caralho E aí? O que 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 fazer? Vai pra cima, pai Só vai, paizão Tem que entrar na água Tem que entrar na água, Juliano É lá que tá mais fundo Ou é aqui que tá mais fundo? Não tem cabelo pra... Juliano Ah, piscina rasinha, mano A piscina rasinha, não dá nem pra nadar nessa piscina É mais pra você ser retranscente Aí você desceu um pouquinho Isso já bate a mão no fundo É a piscina É a piscina É a piscina É a piscina É salgada ainda Ela é salgada, é? Ela é salgada Por que? Será que os caras entrarem com o cheiro de que? Por que será? Não sei Que ela é salgada Não sei E lá do Rodrigo Faro também, não é? Eu lembro que o Rodrigo Faro é... Lembro que o Rodrigo Faro tem falado alguma coisa sobre isso, não é? É um lago, parece um lago Tem areia até lá É o Leônidas, com a dele? É Aquele é que os do Moki, não, né? Não, ele nem sai da caverna dele Isso é Esse excelência aqui foi infecativo Já sabia por que que tava salgada Nossa Que perigo da porra, menino Você é louco Ai, Julio, não tem perigo Caramba, a piscina da Mansão Maromba É tratada com sal Aquecida Aquecida, troca E detalhe, tá? Aberta Respeito É, cuidado pra não se afogar Ele não sabe nadar, Julio Ele sabe sim nadar Nada pra porra, ó É foda, mano, o bagulho de você ter músculo é foda, né, mano? Aham Olha, mano Pesa pra caralho Pesa pra caralho Sabe nadar sim, mano Faz nem medo Quando você vê um gordão nadando, mano Você vê um gordão nadando, ele parece que tá numa boia assim, ó Aham Ele vai tranquilaço assim O músculo pesa, a gordura boia É, mano Nem precisa da salva-vidas aqui, pá Ele, com esse papo de precisar da Pamela Anderson, ela conversa piada O homem sabe nadar sim, rapaz Sim, Pamela Anderson Não, a Pamela é só o nome dela Acho que ele falou Pamela Anderson Muito arroz com feijão, pode chegar numa Pamela Nossa, meu Deus do céu Ai, Pamela, ajuda, ajuda, Pamela Ajuda, ajuda Tadinho, vamos salvar ele Salva ele, então Tá se afogando, Pamela Anderson Salva Pra essa mina ser uma Pamela Anderson, irmão Ela tem que nascer de novo Fazer umas promessas Vai logo, mulher Calma, tá indo Isso Meu Deus do céu, tá afogando Vai, vai, afogando Ajuda já Mal, mal, mal seria excelente no pânico, né, mano Mal, mal seria excelente no pânico Pula, mulher, tá se afogando, mulher Pula Ai, meu Deus Ai, Jesus Tadinho Tempo difícil, né Gente difícil de ganhar dinheiro, né, mano Nossa, tem gente Tem gente que sofre pra ganhar dinheiro, né, mano Tem gente que sofre pra ganhar dinheiro Tem gente batendo lá de fora dessa, pai Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa Vai, mal Força, mal Ele vai puxar o mal mal pra dentro Força Meu Deus do céu, minha coluna Joyce, ajuda ele Vem cá, Joyce Vai, Joyce, vem Por favor, ajuda aqui, Joyce Vem cá Isso Alguém sabe fazer Esse ponto, mano Toguro é foda, né Na moral Toguro é togura Deixa eu ver se chega na hora da respiração Vai, mulher, vai Vai, mulher Vai, mulher Vai, vai Vai, caralho Vamos, vamos, vamos Foi respiração, boca a orelha Boca a orelha Essa respiração aí Como deve ser difícil ganhar dinheiro assim, né Não deve ser difícil trabalhar desse jeito, mano O que o senhor acha, pai O que o senhor acha do Julião? Ele só é um solteirão curtindo a vida? Mano, o Júlio tem o melhor trampo do mundo, mano O Júlio trabalha com o que ele gosta, velho E não é nem esses vídeos tranqueiros assim, não, mano Esse vídeo eu acho que só é o bônus Esse vídeo é o bônus, é Esse vídeo é a parte difícil do trabalho dele Na minha opinião Tipo assim, isso aqui foi difícil Mas o Júlio faz o trampo Porque, mano, o Júlio foi pra África Lá pra Angola, velho Ali foi foda, velho Que ele fez ali, mano Com os malucos lá, mano Isso aí é louco, mano Você poder viver a vida Ganhando dinheiro E poder fazer o bem Que nem ele fez ali Poder ver Poder ver Dar um futuro pra uma galera, tá ligado? Isso aí é só Que nem a gente falou Isso aí é o bônus Isso aí é porque tem uns panaca Que precisa bater em uma Vendo o Júlio e a Pamela Anderson E a Pamela Anderson da Chopi, tá ligado? É, tem uns mano que precisa E o Cariani e o Mamal O Cariani gosta também É, entendeu? O Cariani gosta também Mas, tipo assim O que o Júlio faz Falando sério agora O trampo do Júlio é só alegria, velho Você poder trabalhar com o esporte que você ama Você poder trabalhar Levando o esporte que você ama Pra outros países Você poder usar o esporte que você ama Pra mudar a realidade de algumas pessoas Isso é da hora, velho Quando eu falo assim Puta, que trampo difícil e tal Tô zoando Mas não, mano Se vacilar Esse conteúdo com a mina Foi o mais difícil Tipo, o Júlio ir lá E fazer umas barras Com os malucos lá E mostrar a academia E tal E ficar lá Se vacilar Foi a parte mais Legal, assim Do trabalho dele Dos caras da Red Dos caras da Red Que já teve suas tragédias Dos Mikelinhas Que se separou Ah, o Julião só se separou O Julião é o que mais se deu bem, né É, o Julião só se separou Tava com uma mina Se separou Foi cada um pro seu lado Ele tá vivendo a vida Shape, dinheiro Sabe por que ele tá vivendo a vida de boa? Porque ele não tinha uma história com essa mina Uma história que eu falo, gente É uma história de pelo menos assim 10, 15, 20 anos Não, acho que ele tinha uns 10 anos Tinha uns 10 anos? Ah, então não Então ele tinha uma história grande com ela Eu pensei que ele só ficou uma cota Não, não, não Ah, não Ele tinha uma cota mesmo É, aí é foda Tinha uma história aí, é foda Mas aí, pelo visto, já se recuperou, né Mano, o Julião é bonitão e tem dinheiro Já tá na pista de novo Ó a combinação boa Já pensou você chegar a véio aí sem grana? Cê é louco Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreva aí no nosso canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis